Quem tá solteiro beija quem quer, só tô curtindo o meu direito Tá reclamando da minha boca acelerada, mas foi você quem quis tirar o freio Você me bloqueou e já desbloqueou, e tá incomodada com o que eu tô fazendo Parece até que você terminou, só não combinou com seu sentimento Não vem cobrar fidelidade depois que acabou, nem vem pedir satisfação depois que abandonou Se tem ciúmes tem amor, se tem ciúmes tem amor Não vem cobrar fidelidade depois que acabou, nem vem pedir satisfação depois que abandonou Se tem ciúmes tem amor, azar o seu que terminou Você me bloqueou e já desbloqueou, tá incomodada com o que eu tô fazendo Parece até que você terminou, só não combinou com seu sentimento Não vem cobrar fidelidade depois que acabou, nem vem pedir satisfação depois que abandonou Se tem ciúmes tem amor, se tem ciúmes tem amor, azar o seu que terminou Não vem cobrar fidelidade depois que acabou, nem vem pedir satisfação depois que abandonou Se tem ciúmes tem amor, azar o seu que terminou Se tem ciúmes tem amor, azar o seu que terminou É a J.E.E.V. no sentimento Música Música Música